emissoras do rádio. Recanto Caipira, a enciclopédia da música verde e amarela com Sandra Cristina Peripato. Bom dia ouvintes da rádio Jacuí FM de Sobradinho, Rio Grande do Sul. Eu, Sandra Cristina, estou chegando para apresentar mais um quadro Recanto Caipira aqui dentro do programa Menino da Porteira apresentado pelo amigo Fabrício Solim. Vamos agradecer o carinho e audiência de todos e dando sequência na história da música sertaneja raiz, hoje vamos contar um pouquinho da história do Brasil Moreno. As irmãs Dora de Paula, Dora nascida em Guariba no interior do estado de São Paulo em um mil novecentos e dezessete e Antônia Glória de Paula de Di nascida também em Guariba no interior do estado de São Paulo em um mil novecentos e quatorze. Foram criadas na cidade de Cambará no estado do Paraná com mais dois irmãos. Começaram a cantar no coral da igreja Santa Cecília em Cambará, juntamente com os irmãos. Em um mil novecentos e quarenta, a família mudou-se para São Paulo. Dora e Didi formaram com os irmãos o quarteto Brasil Moreno. Passam a se apresentar em programas de caloros das rádios Record e Cultura. O quarteto virou o trio Brasil Moreno quando o irmão foi chamado para o serviço militar. O trio continuou a participar de programas de caloros. Em um mil novecentos e quarenta e três, ao tirarem o primeiro lugar no programa de Otávio Gabos Mendes e Geraldo Mendonça, são convidados a assinar contrato com a PRB9. Em um mil novecentos e cinquenta e um, o trio transformou-se no do Brasil Moreno, com a saída da irmã Helena, que abandonou a carreira artística para se casar. O do Brasil Moreno teve inúmeras participações em programas radiofônicos, inclusive no programa História da Música, na Rádio Record, produzido e apresentado por almirante. Em um mil novecentos e cinquenta e dois, a dupla gravou seu primeiro disco de setenta e oito rotações pela star subsidiária da Copacabana, com as músicas Chalana, de Mário Zan e Arlindo Pinto, e abandonada de Mário Zan e Palmeira. Graças ao sucesso alcançado especialmente com o rasqueado Chalana, vários discos se seguiram. Posteriormente, lançaram pela Copacabana seu primeiro LP, com o qual colecionaram sucessos como Natal no Sertão, Campo Grande, Canção do Trolinho e Flor de Tupã. Fizeram, entre outros, um programa na Rádio Record, todas as segundas-feiras, que ficou no ar por dezesseis anos. Atuou em diversas emissoras de televisão de São Paulo e excursionou por vários estados. Em um mil novecentos e setenta e quatro, o do Brasil Moreno gravou um LP de repertório exclusivamente sertanejo acompanhado de toda a família. Bom, meus amigos, hoje contamos um pouquinho da história do do Brasil Moreno. Para ilustrar essa nossa prosa, vamos rodar aqui um dos maiores sucessos do do Brasil Moreno, que é a música Chalana, que inclusive foram elas as primeiras que gravaram essa música. Vamos agradecer o carinho e audiência de todos, prometendo voltar no próximo domingo com mais um pouquinho da história da música sertaneja Raiz. Até lá, um grande abraço a todos. Música 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 Lá vai uma xalana, bem longe se vai Riscando no remanso, no rio Paraguai Paxalana sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai bebando meu amor Paxalana sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor Se assim ele se foi, nem se me se despediu A xalana vai sumir, do lá na curva do rio E se ele vai magoado, eu pensei que tem razão Fui ingraça e eu feri, no seu meio o coração Se assim ele se foi, nem se me se despediu A xalana vai sumir, do lá na curva do rio E se ele vai magoado, eu pensei que tem razão Fui ingraça e eu feri, no seu meio o coração Fui ingraça e eu feri, no seu meio o coração Paxalana bem longe, se vai Puxando no remanto, no rio Paraguai Paxalana sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor Paxalana sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor E assim ele se foi, nem se me se despediu A xalana vai sumir, do lá na curva do rio E se ele vai magoado, eu pensei que tem razão Fui ingraça e eu feri, no seu meio o coração Apresentamos Recanto Caipira A defesa da viola e de seus intérpretes com Sandra Cristina Peripato Fui ingraça e eu feri, no seu meio o coração Fui ingraça e eu feri, no seu meio o coração